Vamos trazer um recado agora importante, gente, para os pequenos e micro empresários. Deixa eu acionar o Estevão Limana, mais uma vez, que tem a informação aqui do meu lado. Vai lá, Estevão, contigo. Boa tarde, Rodrigo, para você aí no estúdio. Pois é, janeiro, início do ano, também é o momento das empresas fazendo o pagamento dos seus tributos. E até o dia 29 de janeiro, quem é micro e pequeno, empreendedor, empresário, pode fazer o pagamento de oito tributos em uma guia só. É o Simples Nacional. Quem vai explicar melhor para a gente como funciona esse tipo de imposto é o gerente regional do SEBRAE do Vale do Itajaí, Donizete Berger. Obrigado pela participação aqui. Como é que funciona, então? Explica para quem está nos assistindo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quem pode aderir ao regime simplificado, de tributação simplificada, que é o Simples, são as mil e pequenas empresas. Acho que o primeiro ponto, se pautar aqui é o seguinte, microempresa, aquela que fatura até R$ 360 mil por ano. Pequena empresa, aquela que fatura de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões de reais ano. Essas empresas têm a oportunidade, de como foi dito aqui na matéria, até o dia 29 de janeiro, sexta-feira agora, fazerem a adesão a esse sistema simplificado de tributação. O nome já diz tudo, sistema simplificado, porque ele compreende oito tributos numa única guia. No que isso se traduz no dia a dia da empresa? Menos burocracia, mais foco na atividade que o empresário vem desempenhando, isso gera melhor produtividade, isso gera desenvolvimento para esse segmento. Os empresários que nos assistem podem conversar com seus contadores para promoverem esse enquadramento, essa adesão, se eles estiverem aptos a isso, porque existem algumas vedações. Uma informação também muito importante, que as empresas que estão inadimplentes com o Simples, ali do ano que passou, 2020, elas não vão ser desenquadradas do sistema. Então, mesmo inadimplentes, elas não precisam fazer movimento algum, porque ela já está no Simples e se até 2019 essas empresas eram desenquadradas e ela tinha que se acertar para depois pedir o enquadramento, agora não há necessidade. Donizete Berger, gerente regional do Sebrae do Vale Itajaí, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Daí a oportunidade para os empresários, micro e pequenos empreendedores, aderirem ao Simples até o dia 29 de janeiro. Eu volto com você aí no Estúdio Balanço Geral, Rodrigo. Obrigado, Estevam. Obrigado pelas informações e orientações aí para você, né, que é micro e pequeno empresário aqui da nossa região também. Já, já o Estevam volta com a gente aqui com mais informações. E aí E aí Vamos lá.